Boa tarde, eu sou Walter Febraio e vou declamar uma poesia cujo autor é desconhecido, pelo menos essa poesia faz parte do meu arquivo desde 1900 e bolinha, mais de 40 anos, então eu adotei ela, eu gosto dessa poesia, adotei, tá? Não é minha, mas eu adotei. Última palavra, eis a última palavra, não te importunarei mais, serás feito a tua vontade, hei de te deixar em paz. Nunca mais ouvirás meu canto, minha voz não ouvirás. Que isso te tranquilize, que possas viver em paz. Nunca mais tu me verás. Dói-me na alma esse suprício, mas para que vivas em paz, eu farei o sacrifício. Quanta mágoa, quanta angústia essa decisão me traz, mas o vulgo maldizente há de te deixar em paz. Mas não penses que é que morre, meu povo vir risonho. Basta saber de tua vida para viveres no meu sonho. A lei não quer que eu te ame, nem que me acerque de ti. Tu eras fruto proibido quando um dia te conheci. E eu lovo, pois, tua vontade. Por amor, tudo se faz. Em nome da sociedade, eu te deixarei em paz. Adeus.